Salve, manos e meninas! Como é que vocês estão? Visséria aqui. Galerinha, eu cheguei pra comandar o mais novo quadro aqui no canal da Junior NBA Brasil, onde a gente vai jogar um NBA 2K sempre com convidados mega especiais. Galera, antes de tudo, eu vou pedir pra vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, que é muito importante pra gente, e também pra vocês não perderem os conteúdos sensacionais que a gente tem aí pra vocês, demorou? Posso chamar a vinheta, produção? Então roda a vinheta aí! Galerinha, hoje para o nosso primeiríssimo programa, eu trouxe um cara que até me deixa com um pouco de medo, o homem, o mito, a lenda, J Plays. Pode chegar, meu mano, como é que você tá, velho? Vou te ver aí, meu querido, chega mais. E aí, meu mano, como é que você tá? Tô bem, viemos aqui pra um joguinho de NBA 2K, né? A galera perde muito o nosso duelo, finalmente chegou. Chegou a hora, hein, cara? Só vamos com calma, né? Não vai passar. Não posso te prometer nada. Eu vou com tudo também, eu já vou preparado pra marcar essas tuas jogadas mágicas aí. Cara, a nossa partida vai tentar prever o futuro hoje, mano. O melhor time da Conferência Leste contra o melhor time da Conferência Oeste. O Celtics, né? O Chicago Bulls, pô. Keynes, Keynes, Keynes. A gente vai pegar, então, os melhores times que estão no topo das suas conferências agora, e a gente vai tentar prever a final, mano. Já pensou se a gente acerta até o placar, mano? Já pensou se a gente acerta o placar? Olha. Mas então é isso, meu mano. Boa sorte pra você. Bora ver aí se a gente consegue simular essas finais, demorou? Bora pro play. E aí, Jota? Qual que você vai querer usar, meu mano? Eu vou com o Miami Heat pra me representar. Fechou. E você vai com o Phoenix, pode ser? Fechou, perfeito. E esse time do Miami Heat aí tá casca grossa, hein, mano? Muito forte. Pode ser. Vou pedir pra galera, então, deixar nos comentários qual time que deve fazer as finais. Deixa aí. A gente tá tentando fazer um play-ditch que são os melhores da temporada. Será que vem um diferente? Será que o meu Boston Celtics chega a final? Será que o meu Chicago Bulls surpreende? Será? Deixa nos comentários aí, rapaziada. Deixa aí, rapaziada. Então, beleza? Então, vamos começar o joguinho? Vambora. Bora lá? Aí, Jota, pega leve, hein, mano? Não. Por favor, cara. Por favor, não vem meter triple double aí com o... Vou mostrar radar só no finalzinho. Fechou, então. Pique All Star? Pique All Star. Vamos fazer um showzinho pra rapaziada. Beleza. Ele, up, spin, step back. Fechou. Tá aí, ó. Só bora, então. Aí, ganhou o tapinha. Ah, não. Foi você, pô. Achei que eu tava com manhã. Bora, Fechou. Vou chamar já aqui, ó. Fica um ozinho. Oito não pode sair muito. Aí, a dobra. Já começa a poder showtime, meu irmão. Aí não, velho. Aí não. Vamos lá. Joga no Chris Paul aqui agora. Chris Paul, pelo amor de Deus, cara. Acabei de fazer a boa pra você, então. Olha lá a bolinha. Mais pass, boa bola, hein? A galera sabe, cara. Eu tô no YouTube desde o 2K12, né? Que eu gravo no NBA 2K. Então, sempre fui apaixonado. O jogo mudou bastante. Graficamente, a galera de casa nem percebe se isso aqui é um jogo real, né? Realmente. Falar bem a verdade. E todo ano melhora, né? Todo ano melhora. Eu brinco, cara. Você sabe disso. Eu brinco muito. Não tem pra onde melhorar o gráfico do jogo, não, cara. Não tem. Só se for VR, né, cara? Só se... Só se colocar a gente na quadra, né? Tá ligado? É verdade. Porque não tem como, cara. Eu também acho, cara. Olha isso. Aí não tá ali, cara. It's show time. Aí não tá, cara. A gente combinou uma All-Star aqui e o cara tá me amassando. Vamos lá. Ah, vambora, vambora. Vamos fazer jogada aqui que entre um topzinho. Por que que eu tô com essa barrinha? Por que que eu tô com essa barrinha? Vamos embora. Aqui vai ter step back agora, hein? Step back da esquerda. Olha, vizinho. Será que você consegue marcar? Eu vou marcar, vou marcar. Chris Paul, hein? Vez match. Ei, ei, nada. Ai, ai. E agora vem o step back, hein? Eyes out. Ih. É, viz match de novo, hein? Eu não sei por que tá tendo tanto viz match. Tô aqui, hein? Sai aqui, sai aqui. Vamos. Agora o Babilo. Aí, voltou. Voltou a marcação, voltou a marcação. Agora o Chris Paul tá aqui. Boa defesa, boa defesa. Pior que ele mereceu mesmo, hein? Pior que ele mereceu mesmo. Coisa tá feia aqui pro meu lado, hein? É, uma coisa tá feia, mas é porque a gente tá um pouco distraído aqui, né, cara? Vamos lá, vamos ver se o meu time reais. Assim, porque a gente sabe que a NBA é um show, né? Falando nisso, você já realizou o sonho de estar num jogo? Cara, eu só tive a oportunidade de assistir um jogo da WNBA, que foi sensacional, foi muito bacana. Da NBA eu assisti quando eles vieram aqui pro Rio, pro Rio de Janeiro, né? Então, assisti a partida entre Chicago Bulls e Washington Wizards, em 2013. E também assisti a partida entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, no retorno do LeBron James pra Ohio, mano. Isso foi, cara... Esse step back foi totalmente... Foi totalmente... Ele cria muito espaço com esse step back, né, cara? É muito difícil marcar ele naquela média distância. Qual que é o step back mais bonito da NBA pra você, irmão? Cara, hoje eu gosto muito do Teiro e do Luka Doncic. Pra mim, assim, um side step, um step back dos dois é coisa de doido. Cara... Eu vou tentar fazer um step backzinho aqui, porque eu tô devendo. Já tomei um bloco, né? Espero que a edição não tenha colocado. Pode deixar de fora. Tem que pôr, pode ir pôr. E eu vou tentar fazer um step backzinho aqui. Ai, ai, ai. Cara, o step back do Luka Doncic é sinistro, mano. É sinistro. E ele não cria tanto espaço assim, né? É mais por timing, né? O timing dele pra criar o espaço é muito bom. Olha lá, no corner. Mais uma. Olha o Dev Booker. Ele não é. Esse aí mata, hein? Nunca vi errar. Nunca vi errar. Eu também não. Também não. O Dev Booker é sinistro. Vê se eu consigo. Eu acho que eu vou... Vou chamar um talerreiro aqui. Dez segundos, hein? Aí, boa defesa. Boa defesa. Marcou. Ah, ainda bem. Achei que essa bolinha caía. Vamos lá, dois pontinhos, tô chegando. Tô chegando. Comecei bem devagar, mas tô chegando. Eu fui muito no Parque do Ibirapuera. Assisto muitos jogos dos caras por lá. E realmente, assim... Quando você vem jogar pro NBA 2K, você fica até mais empolgado, né? Porque a gente sabe que o 2K, ele evoluiu assim tanto. Os dribles, as enterradas. Então tudo muito bom de fazer. Tudo muito bom de assistir também, né? É isso, cara. O jogo tem muitos atrativos, né? Tem muitos atrativos que fazem as pessoas se apaixonarem pelo jogo. E o crossover é um deles, né? Que, inclusive... Eita. Ei! Cookie, cozinhado! Eu me distraí ali com a jogada. Mas, inclusive, falando em crossover, cara, eu ouvi dizer que vem tutorial de jogador profissional de como fazer crossover. Aqui mesmo? Ó! Ah, era pra ter finalizado. Era pra ter finalizado, mas eu me distraí. Mas tudo bem. Olha lá, passezinho no corner. Mais uma, Crowder. Vamos! Aí passamos a frente só a primeira vez, hein? Precisava ficar na frente uma vez, né? Pelo menos. Time out do hit. E aí, Jota, qual que é o game plan agora pro teu time do Miami? Cara, aqui eu vou... A gente já... Vamos tentar que tá no terceiro quarto. Vamos tentar fazer uma parada mais... Ó lá, Alves. ...inertina. Eu já fiz uma lay-up no jogo. Você consegue trazer a lay-up, rapaziada? Eu vou trazer, eu vou trazer. É hora do principal chamar o Eitan. Vamos chamar um isolation aqui. Então vamos passar a quadra pra poder ter espaço pra pedir o pick and roll, né? Sem espaçamento não adianta pedir o pick and roll. Boa bola. Mandei. Ah, mano. Você tá de sacanagem, mano. Aqui não. Nossa. Ele não tá de sacanagem. Ele não foi safo, né? Puxou a bolinha atrás e aí já era. Boa defesa. Aí fechamos bem, fechamos bem. Acabei errando. Vamos lá. Vamos tentar outra coisa aqui agora. Pera aí. Aí deu certo, hein? Deu certo, deu certo. What? Nada, nada. Ele tá pressionado, galera. Ele tá pressionado. O Adebayo... O Eitan tá realmente nervoso, mano. Três pontos, quinze segundos. Vamos lá. Vamos tentar. Na hora da defesa, hein? Grita em defesa. Olha o step-backzinho. Ah, que judiação. Soltou no corner. Bridges. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Vamos. Jogo empatado. Um segundinho. Boa defesa. Não pode cair isso. Já pensou um jogo sete entre essas duas equipes? Indo pro último quarto, empatado desse jeito? É tudo que a gente quer, né? É tudo que um torcedor ou amante do basquete gosta muito. Jogos empatados. Jogos que vai pro, literalmente, pra último segundo, pra última bola, né? Cara, foi surreal. Ver o foco da equipe do Cavaliers. Pra corda no pescoço, né? Aquele time do Golden State era um absurdo, né? Pode ser. A marcação tá errada aqui, hein? O Adebayo tá marcando errado, hein? Olha lá. Não, não, Chris Paul. Esse tá de sacanagem. Três segundos. Acabar o tempo ele não aproveitou. Gira, 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 gira. Que isso? Nada. Nada. Que isso? Galera, foi lindo aí. Pera que não valeu. Tem que marcar, tem que marcar. Ah, não. Aí não pode, né? Aí não pode. Ah! Aí não pode. Um mismatchzinho. Quarenta segundos pra você fazer a história. Vamos lá, então vamos lá. Defesa, Tilly. Chris Paul, preciso de você. Snatch. Não! Eu puxei o giro, mano. Aí tá de sacanagem. Fostinho. Ah, o defesa. Eu puxei o giro, mano. Ah! Agora ficou difícil, mas vamos lá. Uma defesinha, uma defesinha. Agora é cozinhar, né? Aqui acabou, velho. Pode trazer a Cida. Ó, o Crowder não quer marcar. Não quer marcar. Deixa eu receber. Basquete, cara. Basquete só acaba quando termina. Nós ainda temos uma chance. Quatro pontos pro time do Jota, pro Miami Heat. Que é o seu time, né, Jota? Pelo que a galera tem dito aí. Produção, quem falar que é meu time do Miami Heat pode banir. Pode banir. Todo mundo sabe que eu torço pro gigante do Jardim. Bosta no céu. Vamos lá. Eu preciso de uma bolinha agora do Chris Paul, hein? Saiu sozinho no quadro. Aí ele demorou pra arremessar, né? Eu nem levantei o braço, cara. Porque eu cheguei tão atrasado que eu achei que ia arremessar de primeira. Aí a situação ficou feia pra mim. E falando em arremesso agora no final, já que vai rolar tutorial aqui pra galera, como é que você diria que um jogador aqui, por exemplo, pode se acostumar com arremesso no 2K? Porque cada jogador tem um arremesso, cada estilo de jogo é diferente. Aqui vai rolar tutorial de arremesso também? Tem que rolar tutorial de arremesso também aqui, né? Porque, cara, o problema do delay é que a gente sempre acaba tendo que soltar um pouquinho antes, né? Soltar o arremesso um pouco antes. E a galera sempre me pergunta como faz pra se acostumar com o jogo, galera. Se apaixonem pela NBA, assistam os jogos, se acostumem com os jogadores, que você vai fazer as jogadas que eles fazem durante as partidas. Mas foi o que a gente tentou fazer aqui hoje, né? Exatamente. Olha lá, hein? Devin Booker deixando a gente sonhar. Vamos lá, 4 pontos. Aí não pode, tio. 4 pontos. Uma fotinha boa, vamos lá. Aí não pode, tio. 17 segundos, tudo é possível. Tudo é possível. E a gente já viu muita história na NBA sendo feita em menos segundos que isso. Nossa, nossa. Muita coisa pode acontecer em 20 segundos na NBA, mano. Mas não hoje. Aqui acabou. Pode trazer a Sidra. Não, pô. O cara não erra lance livre. Vamos lá. Pode trazer a Sidra. Liga na frente. Devin Booker, você é o cara. Aqui nada. Aqui nada. Cadê a Fala? Juiz é nosso. Ele me deu falta técnica por timeout excessivo, cara. O que é isso? Quem acompanha meu canal já viu eu me ferrando por causa disso antes, cara. Não é possível que aconteça de novo, mas tudo bem. Jogada legal. Jogada não foi legal? Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários se foi falta ou não. Eu acho que foi. Eu achei que foi. Aqui acabou, velho. Pode trazer a Sidra. Faça a sua festa, torcedor. Vamos lá, vou concentrar, vou falar mais uma bolinha. Ah, se bem que é três lances, né? Mas vamos lá. Eu ainda acredito. E me prometeram um troféu ao final do jogo, hein? Vou cobrar. Não ouvi isso. Não ouvi isso mesmo. Mike. Aí. Aí a vaca deitou, né? Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Aí acabou. Pô, infelizmente, não deu. Ui! Isso aí, hein? Play, mano. Prometi o Showtime. Teve o Showtime. Deve o Step Back. Teve a Leandro. Teve a Enterrada. Teve Blocks. Teve Blocks. Exatamente. É, então não deu pra mim. Jota, parabéns pela gameplay, mano. Foi um jogaço. Foi um jogaço, pô. Lembrando que isso só foi uma brincadeira. Tem muita água pra rolar nos jogos da NBA ainda. Mas se os nossos resultados estiverem certos, a gente merece um presentão, né, produção? Óbvio que a gente manda pra tua casa, né, Jota? Ela me prometeu uma taça da vitória, velho. Eu ouvi os caras falando disso também. Eu tava jogando pela taça, então ela tem que ver. A gente mega se divertiu aqui, mano. Se vocês gostaram pra valer, não se esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, que é muito importante pra gente e pra você também não perder nenhum dos conteúdos, demorou? Então é isso aí, galera. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho